Fala galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, o pessoal está tendo dificuldade em instalar o Vase para o Mega Drive, vou mostrar como fazer aqui, vou fazer do zero, a gente digita aqui 3ega.shortz, eu desinstalei tudo, começar do zero, a gente entra no site oficial, esse aqui, e aqui a gente vai procurar a versão mais atual, para a gente poder instalar no nosso computador, tem várias versões aqui, versões antigas, a gente vai pegar a primeira que é a última, 1.37, ok? Só instalar direto, bem fácil, baixar,